O ilusão Ó ilusão, ó ilusão É tão importante, é tamborzão Ó ilusão, ó ilusão Que bate forte e deixa surdo o coração Ó ilusão, ó ilusão É tambor grande, é tamborzão Ó ilusão, ó ilusão É tambor grande, é tamborzão Ó ilusão, é tamborzão Que bate forte e deixa surdo o coração É tambor grande, é tamborzão Ó ilusão, ó ilusão É tambor grande, é tamborzão Ó ilusão, ó ilusão É tambor grande, é tamborzão Ó ilusão, ó ilusão É tambor grande, é tambor grande Que bate forte e deixa surdo o coração Ó ilusão, ó ilusão Ó ilusão, ó ilusão Amém. 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 Amém.